Uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu vi os barcos aqui em Liyue é até onde dá pra ir com eles. Bom, nesse vídeo vai ser meio que um vídeo extra porque já tá acabando a atualização, não tem muita coisa pra fazer. Então eu vou ver até onde os barcos vão aqui no caso, né? Eu imagino que não vai muito longe, é mais um teste mesmo, então vamos conferir. Beleza, estamos aqui no barquinho e é muito legal andar de barco por aqui, de verdade. É tranquilizante andar de barco em qualquer lugar nesse jogo, na verdade. E vamos ver, no momento a gente tá aqui. Primeiro eu vou tentar vir pra cá, mas eu imagino que não dá pra passar por causa dessa ponte aqui. E eu também não sei o que é realmente que eu quero testar. Se ele tem algum limite que fala tipo, ah, não pode passar daqui. A gente vai até o jogo mandar a gente parar. Vamos. A vista é belíssima, cara, belíssima. É um lugar muito bonito pra você ver, velho. Olhar a espinha do dragão desse ângulo, velho. Nossa senhora. É muito bom, cara, é muito bom. E já tô indo mais longe do que eu pensei que dava pra ir. Achei que tipo, ia ser só a região ali mesmo, da... Daquelas ilhas ali. Esqueci o nome, porque eu sou esquecido. Mas dá pra chegar bem longinho, hein. Eu quero ver se dá pra chegar em Mondstadt com isso aqui. Ah, não dá. Tristeza. Tristeza, cara, tristeza. Olha onde eu spawno, meu Deus. Tá, mas eu vou explorar esse bagulho aqui. Não quero nem saber, mano. Eu vou abusar desse sistema aqui. Vamos descobrir uma forma de ir mais longe. A gente já sabe que indo por ali, aquele é o limite que dá pra chegar. Beleza. Então, mais ou menos aqui, ó. Se for fazer uma área assim, tem um lugar que eu acho que dá pra gente ir. Vamos lá, vamos dar uma conferida. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse barco daqui, né. Porque eu não tava conseguindo interagir com ele ali. Tava. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver Sumero. Vamos ver se dá pra ver Sumero, né. Que se for mais ou menos uma área de tamanho semelhante, eu não duvido que dê pra dar uma olhadinha. Se bem que já dá pra ver. Tipo, aquelas montanhas ali na frente é Sumero, tá ligado? Ó, ali é Inazuma. Ó, aí ele é Narukami. É... Ali é a Kanazuka. Com parte da... Seirai flutuando lá atrás. Ali é a Yashori. Ali é a Watatsumi. Lá atrás a Tsurumi. Aquele negócio que traumatiza as pessoas. Vamos ver o que que dá pra ver de Sumero aqui. Ah... A câmera de chade. Muito legal. Opa, 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 opa. Cara, dá pra ver algumas coisinhas, hein. Vamos lá, o que... Não, calma. Eu nem tô tão longe assim. Olha isso. Tô aqui. Vou tentar chegar mais perto pelo oeste. Vamos pra lá. O que que dá pra tirar de... De Sumero. Olhando daqui. Cara. Tem umas montanhas. Mas não são muito altas, né. Como a gente pode ver. Liyue tem muita montanha. Liyue é um lugar bem montanhoso, assim. Tem muita montanha bem alta. E... Lá parece que não. Lá parece que tem, mas não montanhas muito grandes, assim. Isso é interessante. Vai. Mas eu acho que vai... Não, não é bem um acho, sabe. Eu tenho certeza, na verdade. Que eles vão mudar muito a paisagem de Sumero. Se você olhar... Eu vou ver se eu consigo achar a imagem pra colocar na tela aí. Mas... Isso aqui, se eu conseguir achar, né. Era Sumero antes... De alguma atualização. Acho que foi da 2.0. Antes da 2.0 era assim. E depois ficou desse jeito. Eles realmente atualizaram... O que a gente conseguia ver de Sumero. O que significa que... Eles já tem uma boa noção de como vai ficar. Então eu imagino que essas montanhas... Mesmo mudando, talvez elas não mudem tanto. Já seja tipo um esboço, assim. Do que vai ser. Então talvez Sumero tenha... A parte, pelo menos, mais perto de Liyue. Tenha uma... Uma paisagem um pouco montanhosa, assim. Só que... Com montanhas pequenas, assim. Tipo... Acho que tipo Mondstadt, mais ou menos, assim. Que não é... Cheio de montanha, mas tem uns relevos, assim. Cara, até que dá pra andar bem isso aqui, hein. Olha. Nossa, cara. Caramba. Deixa eu ver se dá pra chegar nesse barco aqui. Eu acho que não. Acho que já é muito longe. É, já é muito longe. Mas dá pra ver o Porto de Liyue. É tudo visão que a gente não teria se não tivesse o barco, cara. Interessante. Muito interessante. Mas era... Era isso mesmo que eu queria mostrar nesse vídeo aqui. Ele é bem mais... Mais curtinho, assim. É mais um extra mesmo. Já que tá chegando a... A... 2.5. Já tava esquecendo aqui. E... É isso aí, cara. É... Diz aí se você vai atirar pela... Pela IA e Miko. Coloca aí nos comentários. Ou se você vai atirar pela Kokomi. Ou pela Shogun. Eu tô... Seriamente pensando... Em tipo... A Miko... Eu vou pegar. Quero nem saber. Ela já... Já tá garantida. Já formei tudo pra ela e tal. Aí lá vem. É... Eu tô pensando seriamente em atirar pela Kokomi. Porque... Eu preciso muito de algum healer, assim. Além da Kiki. Que eu tenho a Kiki. Aí os outros healers que eu tenho é... A Bárbara, tá ligado? Só que... Não quero investir na Bárbara. Eu não sei porquê. Mas tipo... A Bárbara é foda que ela é só healer. Eu ainda consegui dar um jeito de fazer minha Kiki ser quase que uma sub-DPS, assim. E como eu jogo no celular, eu não posso ficar perdendo tempo pra curar. Então a Kokomi seria muito boa. Sei que dá pra fazer uma Bárbara DPS. Só que a Bárbara DPS perde muito em cura. Então a Kokomi, ela ia servir muito bem. Porque a Kokomi DPS, ela curou pra caralho. Então... Ia ser muito útil. É... Deixa aí em quem que você vai atirar na 2.5. Ou se você vai esquipar todo mundo pra Baiato. Ou se você tá esperando algum outro personagem. Sei lá. Quem mais que tá pra vir? Yelan. Yelan, né? O... O detetive Conan lá. Que é o... Coloca o nome dele, meu irmão. É... Shikanoin. Shikanoin, alguma coisa. Isso aí. Esqueci o nome dele, cara. Porque eu sou esquecido. Foi mal. Quem mais? A Kukishinobu. Também. Que é aquela... Parceira do Ito. Comenta aí em quem que você tá planejando atirar. E... E é isso aí. Vai não é assim. Até mais.